Nós não deveríamos nos manter com arrogância e com orgulho diante do Deus, diante do Seu Evangelho, diante da Sua Palavra. A nossa posição, o posicionamento do verdadeiro cristão é em humildade, é em amor, é em serviço. Não há nada que fuja do conhecimento de Deus, nem mesmo os nossos mais íntimos pensamentos ou a mais profunda motivação do nosso coração. Nós carecemos do favor de Deus, até mesmo para nós aprendermos dEle e por isso nós devemos nos regozijar nele, porque Ele está presente em todos os lugares e se interessa por toda a sua criação e quem dirá mais pelos seus filhos, por nós, por aqueles a quem Ele comprou com o sangue precioso de Cristo. Vamos orar mais uma vez?